Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Weston de Paquetá, comemora título da Conferência Leag em Londres Esporte. O dia Weston, foi às ruas de Londres na quinta-feira, para comemorar a conquista da Conferência Leag com seus torcedores. Em um desfile de carros abertos, os jogadores se juntaram a milhares de torcedores, para comemorar a vitória inédita. O Weston venceu na decisão da Conferência Leag a Fiorentina 2 a 1. A conquista da Conferência Leag pelo Weston na última quarta-feira, encerrou um período de 58 anos sem uma Copa Continental. O último título dos Amers, foi a extinta Copa dos Vencedores das Copas da UEFA 1964-65. Dos clubes mais antigos e célebres do futebol inglês. Os Amers nunca venceram a Premier Leag, e não venceram uma competição nacional desde a FACUP em 1980. Comentários Os comentários não refletem a opinião do jornal, e são de responsabilidade do autor.